No Cidade Verde Esporte, eu quero convocar ele, o nosso comentarista, Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Ébito Henrique, torcida Piauí. Esse o torcedor está sempre a perguntar por que aqui no Piauí não informam renda e público durante os jogos. É que o torcedor observa em grandes espetáculos nacionais, com públicos acima até de 70 mil pessoas, e sai a informação com o jogo ainda em andamento. Aqui no Piauí, essa questão funcionou muito bem durante alguns anos. Era um trabalho conjunto da Federação de Futebol, da Fajep e um banco conveniado. Esse banco, inclusive, quando tinha venda de ingressos no estádio, o banco recebia o produto da renda de bilheteria no próprio estádio e já levava para depósito. Depois foram relaxando, relaxando. Não saiu mais o boletim de renda. Naquela época também saía o boletim de público não pagante, inclusive do pessoal em serviço. Todo mundo que trabalhava no estádio estava lá devidamente relacionado com todas as despesas, tudo bem feitinho, eu repito, numa ação conjunta da Federação de Futebol e da Fajep. Com o relaxamento, deixar de fazer. E mais em frente, os clubes mandantes dos grandes jogos entenderam que, bom, o meu clube é o mandante, é o dono do jogo. Então, eu também sou o dono do estádio, eu boto para funcionar do jeito que eu quiser e ponto final. E assim tem sido. Para citar apenas alguns casos mais recentes, desses anos, mais recentes, nós tivemos aqui um jogo do Santos com um grande público, um jogo do Palmeiras de São Paulo também, o Botafogo de Ribeirão Preto com o River na decisão do Campeonato Brasileiro da Série D de 2015, e agora este jogo do Flamengo do Rio de Janeiro com altas pela Copa do Brasil. Então, o torcedor reclama com justa razão. É certo que o clube é o mandante, é o dono do jogo, mas tem que prestar contas. Tudo direitinho. E informar é um direito, o torcedor paga, é o direito de exigir as informações naturalmente relacionadas a esse espetáculo de futebol. Seria bom que futuramente, federação e clubes, trabalhassem conjuntamente nisso, para que, inclusive, haja um pouco mais de credibilidade do trabalho realizado perante o público, aquele que vai aos espetáculos de futebol.